LAS TOGOS A parada deu errado Deu errado o caralho, deu errado é o caralho Tu sabe que deu errado tu sabe porque, parceiro ocupativo aí Porra, dá o papo, irmão Tá com problema comigo? Eu não tratei contigo a parada? Foda-se você, meu irmão Arruma um negócio, meu irmão Aí, quero dar um pé Onde é que a gente vai montar a parada? Pode montar ali Essa porra aí, meu irmão Montar uma boca ali A parada é o seguinte Não quero saber mais, não tem, não deu certo, entendeu, meu irmão? Foda-se você, caralho Eu vou desenrolar a parada, caralho Deixa comigo, meu irmão Ou, ou, ou o que, ou o que, ou o que, caralho? Parceiro, confia ou não confia, meu irmão Tô nessa já, né? Tô nessa aí Contigo já há um tempo Sacou? Tu é meu bro, tu é meu parceiro Minha terceira vez que acontece essa merda aí, velho Qual é? Tá fim de me fuder? Isso aqui eu faço, parceiro Vai pagar os caras? Tá maluco? Porra Ó, vai jogar pica pra cima de mim Ó Relaxa, então fuma, relaxa, relaxa Os caras vão me cobrar dinheiro, velho Caralho, sujou Ô caralho, mande cedo médico Vai, 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 vai Vai, 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 vai centres, zu цен, va, vai, vai, vai Và foda Aí Cheguei, irmão Cheguei, volta aí Tá limpa a barra, meu irmão Aí, cadê, cadê? Foi embora Aí Caralho Cara, eu quero ficar fora dessa parada, sacou, meu irmão? Não quero mais Vai peidar, cumpadre, relaxa Tá comigo, irmão Tô contigo, tô fudido Isso sim, né, meu irmão? Quer dizer, tô fudido Quer dizer, tô contigo, né? Porra Vai na casa da Patrícia hoje E o Carlão já caiu, né, velho? E o Carlão já caiu, eu não tô afim de cair, não Caiu porque eu nasci a quadrado, não, velho Caiu porque é prego Não tô afim de ver o sol nascer a quadrado, não, meu irmão Entendeu? Tua vida é boa Tua legal na minha, velho Se soubesse fazer a parada, eu não caía Todo mundo acha que sabe Todo mundo acha que é bom, que é foda Mas na hora do vamos ver Então tudo que a gente sabe A gente ganhou, velho A gente vai morrer E der cana, sacou, velho? Vai ter que dar pros caras Eu não tô afim, não, né Nem pra cadeia, nem dar dinheiro pros caras, não, velho Tô afim mesmo, meu irmão Eu não tenho dinheiro pra dar Se quiser até o convivência na cadeia Já tá tudo assim lá Pô, nem se você, vai você pra cadeia, meu irmão Eu não quero não Quero ficar pegando as minhas mulheres por aí, entendeu? Me divertindo pra noite Então eu tô fora Tô fora, abri mão Tá com medo de quê, irmão? Fora, não quero, porra, não quero, meu irmão Abri fora, vai você, meu irmão Vai na tua, vai na paz Boa sorte pra você Entendeu? Ele tá correndo os caras aí toda hora Porra, porra Porra Não sei se não, meu irmão Já tem minha grana, já Já dá pra se cantar Vem que você desperta Na hora certa, ó Tem que sair fora, ó Passar, passar Tá querendo me esclachar, paciência? Bora, dá o papo Qual problema, meu irmão? Seu merda Aqui 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 Para com isso, essa porra Olha essa porra, meu irmão Olha essa porra, meu irmão Olha essa porra, meu irmão Olha essa porra Eu não ocupar Olha essa canada de mim Eu não gosto de ficar assim, não, né? Fala com isso Eu tenho brincadeira contigo, rapaz Eu nem de verdade quero te bater Eu tenho brincadeira de te quebrar mesmo, meu irmão Não tem uma porra nenhuma Eu tenho que te quebrar, filho Eu tenho que te quebrar Tá achando que eu falando Não, tô achando que eu tô ranhendo, velho Tô achando que eu sou bom mesmo, tá fã? Mas essa é verdade, velho Eu acho que isso é doido É, tá fumando todo dia Gente, até não ganha, né? Gente, até não ganha, né? Gente, até não ganha Você quer seguir com a night? Pô, fazer um esporte que é bom nada, né? Amigo Nem sei o que você tá fazendo mais Levantamento de bandeja para o trabalho noturno de garçom Levantamento de bandeja, tomamento de copo e punheta para o malavista Fica aí? Pô, pô, pô Fica aí, 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 pô E aí, vamos levantar um dinheiro? Vamos, vamos Fica aí, pô Pô Vamos ver isso aqui, ó Tá vendo? Pelo com que eu me comprei essa porra não tinha nada Não tinha nada, isso aqui, ó Quando eu falava isso aqui não vai ter nada Vai virar mato sempre que vai te f*** Entendeu, velho? Tá esperto, mano, tá legal Ó, pá Viu o negócio, que era certo, ia ser pra cá Vamos seguir a gente na parada, né? A medalha de Andron e a gente tem aqui Só que a gente tem uma conta pra ter minha temer 20 a 4 horas Mas a gente não precisa ficar mais, pra eu ficar Ficando a criança, porra É, porque eu tenho que dar pra viver o resto da vida Vendo 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 Morri, bom Se eu me der um por ano Dá pra me sustentar Não trabalha mais Trabalho mais, o resto nem visto Então é isso Se tu quiser, você continua Mas, ó, te falo na moral Demorou, demorou, entendi o recado, compadre E aí, vamos lá desentocar o bagulho então Tem cachorro legal pra uma gatinha aí Vai ter uma festinha amanhã Um trampo aí, bacana Alguém me ligou O endereço da chave Rua Alfredo Chave 48 Maitá La grande festa toda la noite Pesitos alexes Pesitos alexes Pesitos alexes Pesitos alexes Pesitos alexes É Tem uma coisa fechada mesmo Duas portas Uma porta de estúdio Entra uma porta e não sai o som, sacou? Tem duas portas Aqui tem muito movimento de residencial, tem que ser mais lá pra fora Você já voou, filho? Não, então hoje você vai aprender a voar Tchau 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 Tchau